Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal de Cimarãe, comigo João Francisco. Galera, no vídeo de hoje eu vou transformar a minha caixa antiga numa caixa moderna, tá? Essa aqui é uma caixa antiga que eu tenho, muito tempo que eu tenho ela, essa aqui é uma caixa pra guitarra e ela é amplificada, obviamente, mas na hora de usar a música eu tenho que usar o adaptador aqui de P10 pra P2 e é muito ruim, que eu só tenho que usar só no meu telefone, só no auxílio aqui. Ela não vem aquele Bluetooth, não vem cartão de memória. O Bluetooth por enquanto eu não vou colocar, mas eu vou adaptar ela, fazer o brigade pra mim colocar o cartão de memória que vai ler aqui certinho. esse vídeo aqui, talvez a galera tenha algum equipamento igual a este em casa ou semelhante a esse aqui, que já não usa por causa dessas caixas modernas e eu vou estar aqui modificando a minha e vocês podem acompanhar passo a passo e fazer aí na sua casa, não é difícil, tá? Eu vou fazer aqui porque, galera, todo mundo que vê essa caixa aqui fala nossa, a caixa é bonitinha, mas antiga, né? Galera, não tem nada, não tem nada de moderno, tem como colocar um pendrive aqui, um cartão de memória e tal, segue esse vídeo, já vai dando aquele like eu convido a vocês, se não for inscrito, se inscrever no canal, deixar muitos comentários se surgir dúvida, pode deixar dúvida aí que eu vou responder legalzinho e venha comigo pra mim fazer o brigade da caixa antiga e transformar ela em uma caixa moderna vamos ver se vai dar certo, viu, galera? Foi ideia minha aqui e vamos tocar o vídeo pra frente Galera, os itens básicos que eu vou precisar pra transformar a minha caixa antiga em uma caixa moderna eu vou precisar aqui, ó, de um leitor de USB um leitor de USB, não, um leitor de cartão de memória tá aqui esse leitor aqui eu retirei de umas caixinhas daquelas que a gente compra aí no mercado eu vou deixar aqui a foto do lado da caixinha pra vocês verem de qual que é tá completa, tá? no decorrer do vídeo eu vou falando aqui, a adaptação da bateria eu vou usar, galera, um carregador já desmontei, tá? carregador de celular porque eu vou colocar energia contínua ali na... não vou usar a bateria mais do... do leitor um carregador de bateria, 3 volts uma chavinha não, eu vou usar isso aqui, galera só porque eu tenho, tá? mas não precisa é... dá pra saber energia contínua aí é... energia de baixa vontade ela já tem os fios preto e vermelho já é padrão pra todos mas eu vou usar e um... e uma maquininha de solda maquininha de solda aí caseira beleza? então vamos começar a nossa adaptação aqui aí, galera, primeiramente nós vamos ter que acessar aqui o aparelho aqui te desmontar, né? eu já tirei 3 parafusos aqui pra o vídeo não ficar muito longo tirar o último aqui agora vamos... aí, já tirou aqui, ó foi fácil agora vamos dentro peitar a caixa galera, aqui é o circuito aqui é o circuito da placa e aqui eu vou mostrar pra vocês, ó é a fonte de energia aonde eu vou usar aqui pra tirar uma energia também e aqui é a entrada de áudio aonde que é o plugue aqui do lado de cá esse aqui que receba o áudio e vai pra placa que amplifica pra sair no alto-falante aqui qual adaptação que eu vou fazer? eu vou pegar aqui a minha plaquinha, né? e vou ligar a saída dela aqui na... e vou ligar a saída dela aqui no circuito de áudio aqui primeiramente eu acho que vou começar diferente, galera só abrir aqui logo só pra ver o circuito como que é eu vou começar adaptando o nosso leitor aqui na caixa, viu? vou escolher aqui, galera um local né? pra mim adaptar a caixa direitinho pra ficar bem bonita, né? eu acho que aqui está bom vou confirmar que está bom então eu tenho que fazer o furo e colocar até encaixar aqui a parte difícil vai ser essa aqui, tá? essa parte furando aqui eu não sei se eu gravo porque eu não quero vídeo muito longo eu quero um vídeo mais que dê certo então vamos lá vou dar pausa aqui e vou voltar com essa parte aqui já furada, tá? que isso aqui não envolva muito na aprendizagem dessa adaptação aqui, não é só encaixar aqui certinho não tem erro aí, galera terminei o furo aqui, ó vou mostrar pra vocês, ó ficou aqui em cima legalzinho agora eu vou pegar o adaptador aqui já, ó jogar lá pra dentro tudo colocar aqui pra não ficar de cabeça pra baixo, né? é que está certa a posição e, ó que beleza vai ficar tem que colocar aqui, ó só encaixar só encaixar beleza, ó ficou a caixa já ficou linda ó bem moderna já aqui, ó leitor de USB cartão de memória só não tem bluetooth mas tem rádio a MFM ó a caixinha já ficou uma cara diferente então vamos continuar a nossa montagem aqui agora nós vamos pra parte de trás dela agora é a hora da parte elétrica, tá? tá ali toda acessível ali, ó os comandos ó, vou puxar aqui um pouco pra cá ó, galera agora aqui o que acontece essa aqui é a bateria eu não vou deixar mais essa bateria aqui não porque, o que acontece? se eu deixar essa bateria eu vou ter que estar recarregando o sistema todo igual as caixinhas que eu já mostrei aí e vai durar pouco tempo eu tenho que recarregar de novo então, o que que eu faço? pra manter a energia contínua então, por isso que eu tô usando esse carregador aqui de celular que é o mesmo que eu faço pra recarregar o sistema só que em vez de eu colocar lá no carregador eu vou trocar ela colocar aqui no circuito da bateria deu pra entender? que aí ela vai ficar a fonte contínua e direta e eu vou ligar ela direto aqui na fonte também do do amplificador que aí toda vez que já ligar a caixa já liga o sistema pro completo viu galera? sem precisar estar recarregando aí eu posso ficar de noite ouvindo as músicas sem se preocupar com recarrega de bateria então então vamos lá deixa eu tirar a bateria aqui aí galera igual que eu vou usar esse aparelho aqui que é um voltímetro mas não tem importância que geralmente na bateria aqui positivo é positivo vermelho é positivo e preto é negativo mas pra conferir eu vou retirar aqui rapidinho já tirei e só pra gente conferir aqui é a da bateria nós obtivemos ali 3 volts e o vermelho é positivo e o preto é negativo que nem eu já falei viu? eu falei antes e confirmei agora positivo então isso aqui eu não vou usar mais por enquanto agora o próximo passo eu vou adaptar a bateria que é isso aqui tá aqui ó vermelho é positivo e o branco é negativo eu vou ligar ele aqui na placa liguei ele aqui na placa aqui ó junto com o sistema que quando eu ligar quando eu já ligar aqui vai tá tudo correndo bem agora eu tenho que colocar ele em um lugar aonde ele não dá curto né igual como que eu vou fazer isso que eu não sei é tô pensando em isolar eu vou isolar ele bastante aqui com fita tá galera pra ele não ter contato porque pode dar o circuito aqui se encostar um no outro então eu vou isolar ele bastante mesmo e vamos lá deixa eu dar isoladinha e já volto aí galera eu isolei aqui o a minha plaquinha eu acho que aqui é suficiente e eu agora vou colocar vou colar ele aqui ó na na parte aqui do da saída da desvia aí galera já fiz a solta como vocês podem ter visto aí ó ficou super legal aqui já tá no sistema aqui da da placa amplificadora aí na hora que eu ligar vou ligar aqui na tomada na hora que eu ligar aqui a placa ó já tá ligado tudo ó o carregador ali tá dando sinal que carregou tá vendo acendeu a luz verde então tá certinho aqui a parte da energia agora eu vou fazer o teste galera aqui da voltagem de quantos deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sozinho tá de quantos volts tá dando aqui deixa eu posicionar a câmera aí galera ó vou posicionar aqui pra ver quantos volts tá dando aqui a nossa fonte tá mas se você ler na fonte você já consegue ver olha lá ó 3 volts tá vendo tá vendo e o negativo porque tá inverso o positivo é vermelho então aqui também tem que ser vermelho ó vou mudar aqui ó 3 volts ó certinho beleza essa informação você também encontra na fonte só pra demonstrar aqui galera ó assim que você pegar um carregador se você for ler aqui tem especificando ó a voltagem que ela entra 110 volts e a voltagem que ela sai 3 volts beleza então não precisa tanto desse aparelho aqui eu tô usando porque eu já tenho e fica mais bonito aqui no vídeo agora o próximo passo eu vou agora ligar é a bateria aqui o nosso carregador a nossa a nosso leitor de cartão né beleza não vai dar pra mostrar gravando então eu vou colocar e depois eu mostro pra vocês aí galera ó agora eu vou ligar é a energia aqui da minha do meu leitor ali do cartão que eu falei eu tirei a bateria dele ó que não presta pra nada e agora eu tô ligando primeiro eu tô ligando o fio aqui pra aumentar o tamanho do fio aí galera agora eu vou ligar a minha fonte a a minha placa fonte aqui que já vai tá a energia contínua que já vai tá funcionando pronto galera salgado agora só vou isolar aqui né pra choque elétrico e já de cara aqui vou rodar aqui mostrar pra vocês ó quando eu ligue minha fonte ó já tá funcionando já está funcionando aqui ó o meu leitor direitinho tá por enquanto já vai dando like galera no vídeo se tiver gostando compartilha esse vídeo deixe seus comentários aí e eu convido vocês a se inscrever no canal se não estiver inscrito ó deu certo por enquanto tá aqui o nosso leitor já funcionando com a energia contínua aqui ó nosso adaptador aqui ó tudo certinho soldado agora só vou isolar e o próximo passo vai ser ligar o áudio só falta só o áudio pra começar a funcionar tá galera aqui se eu já colocar o USB é legalzinho então pra ligar o áudio é super simples eu só vou pegar as duas saídas ali da meu do meu leitor aqui de cartão que é aqueles dois fios que tá ali os dois muito soltos e vou ligar simplesmente aqui ó no meu na saída aqui no carro na entrada do áudio aqui da guitarra mas só que vou ligar aqui por dentro e aí vai tá concluído como que é meio chato pra me soldar e não vai ter como eu filmar mas não tem erro não galera chegou o ponto agora é só soldar as duas pontas ali antes de soldar eu vou mostrar pra vocês então deixa eu preparar aqui o fio eu tenho que fazer um extensor e eu já mostro pra vocês e pra nós concluir tá quase acabando a nossa caixa aqui tá ficando show de bola viu aí galera já alanguei o fio né que tava curto de lado da plaquinha e agora só vou precisar de soldar eles aqui ó nessas duas extremidades aqui ó e por aí já concluiu o nosso serviço aumentar um pouquinho aqui o zoom só nessas duas extremidades aqui e aí já acabou o nosso serviço e fechar e testar pra ver se o nosso som realmente vai dar certo se vai sair áudio beleza aí galera terminei a solda tá aqui ó bonitinha e agora o sistema tá todo completo é não vou ligar uma música aqui agora porque eu acho que vai qualquer música pode dar diretorais e meu vídeo vai de água abaixo né eu não vou dar monetização pros outros que eu fazendo meu vídeo aqui de boa então eu vou ali baixar uma música daquela do do youtube que fala que é sem o copering sem diretorais e vou fazer o teste aqui porque eu fui fazer de uma caixa de som aí da JSBL e eu perdi o vídeo praticamente não fui monetizado aí eu fui punido pelos diretorais então voltando aqui já vou fechar nossa caixa aqui rapidinho não precisa gravar essa parte e vou trazer ela já montadinha e não fazendo o teste aqui final da minha caixa antiga e agora ela moderna com leitor de cartão de memória pendrive e tudo mais beleza galera um segundinho só só fechar aqui baixar a música ali do do youtube e já volto aqui com vocês aí galera meu projeto deu aparentemente deu certo já tá concluído nem tirei a bagunça aí da bancada tá aqui ó o leitor certinho bonito a caixa completinha ó fechadinha aqui atrás também tá dando esses tics na cama galera por causa que tem o imã ali atrás né então vamos fazer o teste já tô com aqui um pendrive tirei o áudio sem direito autorais acho que espero que sim né vou ligar aqui na tomada galera liguei na tomada agora vou ligar a minha caixa opa deu tudo certo agora vou ligar o meu leitor de cartão opa deu tudo certo galera e agora vamos ver se realmente o que a gente quer foi efetivado que é a música aí galera tá lendo quer dizer tudo certinho cartão a música passando agora vamos colocar o áudio pra ver se a minha adaptação aí minha ideia aqui tá ficou boa ó muito legal show de bola tá aí pra vocês não vou aumentar muito o volume porque vai atrapalhar aqui o vídeo com todas as funções funcionando e tá aí a minha caixa que era antiga agora tá uma caixa moderna com leitor de pendrive usb cartão de memória e também um rádio digital aqui beleza galera aí galera vou ficando por aqui no vídeo eu com a minha caixa agora eu vou curtir música que é muito mais fácil e de forma moderna minha caixa agora ganhou um valor bem maior do que era antes e deixe seus comentários aí se vocês gostaram do vídeo se tem outra ideia pra eu poder fazer se vocês ficaram com alguma dúvida do equipamento aqui e de como a montagem eu passo aí pra vocês e não se esqueça de deixar o like muito like compartilha esse vídeo pra mais gente ficar sabendo aí talvez a pessoa tenha uma caixa igual a esta ou do mesmo modelo assim que é antigo que não tem as entradas modernas de hoje de USB paletão de paletão de cartão de memória ficar sabendo que tem como adaptar né e usar muito legais aí muito legal aí então galera eu vou ficando por aqui com o seu like com a sua inscrição e eu espero vocês até o próximo vídeo agora deixa eu escutar uma musiquinha legal de boa que essa aqui é só de teste sem diretorais fechou? fui! de boa de boa de boa de boa de boa de boa Legenda Adriana Zanotto